Hoje nós vamos falar mais uma vez aqui no canal Espírita sobre tatuagens, suas consequências espirituais e também sobre o famoso vale dos tatuados lá no umbral. Vamos entender todas essas questões agora. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, eu já abordei esse tema aqui no canal Espírita, vocês devem ter visto o vídeo, mas eu vou abordar novamente como a qualidade de gravação é um pouco melhor, já que o outro vídeo é um pouco antigo. E também porque todos os dias chegam muitas pessoas aqui no canal Espírita e eu sou muito grato e honrado por isso. E as pessoas chegam então aqui pela primeira vez e elas não assistiram o primeiro vídeo, então me perguntam muito sobre tatuagem. Então nós vamos entender aqui agora nessa questão para que não fique mais nenhuma dúvida após esse vídeo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, e antes da gente começar, eu queria dizer aqui para vocês que hoje, quinta-feira, dia 14, nós teremos então uma super live aqui no canal Espírita, uma live de perguntas e respostas, porque faz tempo que a gente não faz então a nossa live. Então hoje, às 21 horas, a nossa live, mais uma live de perguntas e respostas, e eu espero vocês então às 9 horas da noite. Primeiramente, nós vamos entender de uma maneira bem resumida o que é o umbral. O termo umbral, pessoal, refere-se a uma concepção de um estado ou plano espiritual que fica entre esse nosso mundo material aqui e os níveis mais elevados de espiritualidade, né? Ele é um plano espiritual de vibrações mais baixas, digamos assim. E para onde vai os espíritos que não conseguiram evoluir durante então a sua jornada terrena, né? Ou que possuem questões não resolvidas e negativas. Então, pessoal, o umbral é um local para onde muitos de nós é atraído após a desencarnação, tá? Um local de reeducação, um local de dor, um local de sofrimento. Mas, claro, no momento certo, todos nós somos resgatados até as colônias espirituais, tá bom? Bom, pessoal, hoje em dia é muito comum que a gente ouça que existem os chamados vales no umbral, tá? Como, por exemplo, o famoso vale dos suicidas e mais um que gera muita controvérsia e muita polêmica realmente é o tal do vale dos tatuados, tá? Que foi descrito pela primeira vez no livro do mentor Luiz Sérgio. O livro, o nome do livro é Mais Além do Meu Olhar e ele foi psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, tá? Eu vou ler aqui pra vocês um trecho, um pequeno trecho da passagem do capítulo 6, né? Onde o vale é mencionado, ele é descrito. Olha só. Hilário pediu que o grupo parasse e fez uma bela prece. Confesso que estava sentindo frio, pois o lugar foi ficando cada vez mais pavoroso. Muito estranho. O vento soprava forte. Josué parou, pois dois homens se aproximaram de nós e nos cumprimentaram. Josué e Gessé conversaram bastante com eles e só depois Gessé nos convidou a prosseguir viagem, tendo à frente aqueles dois homens enormes, quase gigantes. Quem são eles? Perguntei a Joanito. Os guardiões do Vale dos Tatuados. Que? Vale dos Tatuados? Sim, estamos nos dirigindo para lá. Agora é que a coisa vai esquentar. Falei. Todos me olharam. Abaixei os olhos e continuei andando. Quando nos aproximamos daquele estranho lugar, pareceu-me que não havia pessoas. Porém, os dois guardas empurraram uma parede rochosa que se abriu. Com espanto, percebemos que era uma gruta com pouca luminosidade. Muitos ali cantavam estranhas canções e o odor era terrível. Pensei. Este é o inferno tão falado no mundo físico. Aqui é o Vale dos Tatuados? Perguntei. Sim, aqui é o Vale deles. Gessé, mas existe tatuado boa gente. Mesmo assim ele vem para cá? Não. Aqui se encontram os comprometidos. Porém, todos aqueles que estragaram sua roupa perispiritual terão de pagar centil por centil. Como assim? Pode explicar? O perispírito é a veste do espírito e o corpo de carne é a veste do perispírito quando o homem está encarnado. Se agredimos o corpo físico, o perispírito é agredido. Olha aquele grupo ali. Seus componentes tatuaram todo o corpo. Corpo e perispírito foram agredidos. E por que eles vieram parar aqui, Gessé? Eles se agrupam, fugindo das criaturas normais. Querem chocar a sociedade. Das tatuagens daquelas estranhas figuras saiu uma fumaça escura que muito os incomodava. Gostaria tanto de falar com um deles? Gessé aproximou-se de um dos guardas, chamado Gitará, e falou do meu desejo. Então, ele me chamou com o olhar. Aproximamos-nos e ele foi passando pelos grupos que gritavam, cantavam e davam risadas, porém, olhavam-no com respeito. Ele nos levou até um tatuado que, deitado sobre um tapete, soltava baforadas de fumaça. Ele continuou como estava. O guarda lhe falou algo e ele se levantou, aproximando-se de mim. Que deseja, baixinho? Enturmar-se a nós, os vampiros da corte? Não, amigo. Queremos apenas perguntar por que vocês vieram parar aqui. Não queremos acreditar que os tatuados tenham um lugar específico. Não, claro que não. Somos livres para ir a qualquer lugar, do inferno ao céu. Porém, aqui, não somos incomodados, a não ser pelos guardas do cordeiro, mas até que eles são valiosos, pois trazem comida e levam os debilitados para os hospitais. Aqui é uma cidade? A cidade dos tatuados, com hospital, escola e até indústria? Não, as cidades trevosas são vales sem luz, sem água, sem esgoto. Nelas, o espírito vive como se fosse animal. mas eles apenas se tatuaram. Será, Luiz, que eles só pintaram o perispírito ou também deixaram de realizar a tarefa que tinham como encarnados? Notamos que aqui não há espíritos com pequenas tatuagens. Quase todos as têm no corpo inteiro. Confesso que não entendi o porquê desse lugar existir. Este lugar, como os outros, é escolhido de acordo com a vibração do espírito. Lilian, apavorada, apertou-me o braço. Olhei para o que assustara tanto e divisei várias mulheres com piercings nos lugares mais estranhos, nos mostrando e dando gargalhadas. Fiz continência e elas colocaram a língua para nós, se podemos assim chamar, pois caíam até o peito, tão pesadas de adornos. Gessé, isso aqui é pior do que todos os umbrais que conhecemos. Ele sorriu e assim fomos saindo. Quando já estávamos quase na porta, uma jovem segurou-me as pernas e implorou, limpe moço, limpe meu corpo perispiritual, limpe disto aqui. Olhei-a e vi a figura de Satanás batendo no Cristo. Por que você fez isso? Perguntei, chocado com aquela visão. Para chamar atenção, depois dessa tatuagem, ganhei a liderança do grupo. Apague-a, filho do cordeiro. Apague-a, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui a entender essa questão das tatuagens e do famoso vale dos tatuados, tá? Lá no primeiro vídeo, muitas pessoas que comentaram, né, sem assistir ao vídeo, disseram que a tatuagem é no corpo físico e não no espírito e aquilo que conta é o espírito. E olha, pessoas dizendo que eram espíritas e também dizendo isso, tá? Que a tatuagem é no corpo físico e o que conta é o espírito. Mas essas pessoas acabam se esquecendo do perispírito, né? Óbvio que quem não é espírita não tem obrigação de saber o que é o perispírito. Mas, na verdade, nem os espíritas têm obrigação de saber tudo, né? Mas se você vai comentar algo, em alguns casos atacando e se dizendo espírita, né, aí sim você tem a obrigação de saber. Bom, o perispírito, pessoal, ele é um corpo fluídico, né, que faz a ligação entre o nosso corpo físico e a nossa alma encarnada e vice-versa, tá? E tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo físico pode marcar o perispírito e essa marca pode ser levada, desculpe, ao plano espiritual, então, quando nós desencarnamos ou até mesmo para a próxima reencarnação, tá? Mas, então, pessoal, eu estou dizendo que você que fez aí, então, a sua tatuagem ou as suas tatuagens vão ter consequências espirituais? Não, exatamente, tá? E faltou, então, as pessoas lá no primeiro vídeo assistir o vídeo inteiro para me ouvirem dizer isso, tá? Porque, o que a gente precisa entender dessa questão? Nem tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo físico fica marcado no perispírito, tá? Isso vai depender da nossa condição mental, porque é a condição que nós vamos chegar ao plano espiritual que vai determinar, né? Se o nosso perispírito estará marcado, estará sofrendo influência do corpo físico ou não. Veja o que diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Veja, as lesões do corpo físico só terão, pois, repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis que regem a vida. Então, pessoal, quando a tatuagem ela não é uma fixação em nossa mente, ela não marca o nosso perispírito, tá? E quando desencarnamos nós não vamos levar então ela para a espiritualidade, tá bom? Há relatos de pessoas que, por exemplo, em projeção astral, pessoas tatuadas que quando saem do corpo elas não têm as tatuagens, né? Lá no plano espiritual. Já outras pessoas quando saem e têm as tatuagens ou mesmo quando querem muito fazer uma e não podem, né? E isso está fixo na mente da pessoa, então a pessoa vai apresentar essa tatuagem na espiritualidade. Então, entendido isso, pessoal, sabemos então que nem sempre as tatuagens vão marcar o perispírito, né? E tem mais um ponto aqui que nós precisamos considerar nessa questão, tá? Que é o que a tatuagem vai lhe remeter, tá? O que o desenho lhe remete. Se for coisas ruins, violentas, crimes, por exemplo, então você irá baixar a sua vibração, tá? Irá atrair espíritos obsessores que vibram exatamente como você. Haverá uma associação que irá se transformar em um processo obsessivo. E aí, quando você desencarnar, esses obsessores podem lhe aguardar pra te levar então para o umbral, tá? Para regiões densas. Mas quando as tatuagens nos remetem bons sentimentos, bons pensamentos, então não há problema nenhum, ela vai é fazer você manter sempre uma vibração mais elevada, né? E nós temos ainda os casos em que a tatuagem ela aumenta a autoestima da pessoa, né? Seja, por exemplo, tapando alguma cicatriz ou mesmo a melhora da autoestima apenas por fazer aquela tatuagem. Mais uma vez, se isso não for uma fixação na mente, então não tem problema nenhum. Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Que a escolha do que tatuar, a escolha do desenho, a escolha da arte, muitas vezes diz respeito aos valores que cultivamos em nossa vida, valores morais e valores espirituais. Bom, mas e o tal vale dos tatuados, né? Esse local, então, de sofrimento. Esse local existe mesmo como nós podemos explicar. Bom, pessoal, eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Pra mim, não existe um local para onde as pessoas vão por terem feito tatuagem. Provavelmente, o vale dos tatuados seja um local de sofrimento para onde vai espíritos devedores com, digamos, o mesmo padrão de vibração, tá? mais ou menos com os mesmos débitos. E talvez, pessoal, o materialismo dessas pessoas seja representado pelas tatuagens que estão marcadas no perispírito delas. Então, eles não estão ali por terem feito tatuagens, mas pelo padrão de vida, digamos assim, que tiveram enquanto reencarnados. e vendo que todos ali tinham tatuagens, o espírito disse, então, ao mentor Luiz Sérgio que aquele era o vale dos tatuados. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha elucidado essas questões sobre as tatuagens na visão do espiritismo. Porque no primeiro vídeo as pessoas não assistiram, né? Quer dizer, o vídeo teve, se não me engano, já teve quase 800 mil visualizações. Mas muitas pessoas que não assistiram comentaram achando que eu poderia estar dizendo que quem faz tatuagem vai sofrer, vai pro tal vale dos tatuados. E não é bem assim que acontece. O que a gente precisa, então, ter em mente é se essa tatuagem é uma fixação na mente da pessoa e a gente também precisa estar atento ao tipo de desenho, o que o desenho nos remete, tá bom? Eu mesmo tenho tatuagem, tá? Eu tenho três tatuagens e pretendo fazer mais algumas ainda. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!